Está se preparando para o concurso do MP São Paulo? Não sabe por onde começar? Matemática é o seu calo? Então esse vídeo é para você. Eu sou o professor Renato Oliveira e junto com o professor Marcão somos os fundadores do Matemática para Passar e do Método MPP. E nesse vídeo eu vou te dar uma dica para você não errar nunca mais esse assunto. Mas antes, eu queria que você se inscrevesse no nosso canal, te convidar na real, né? Para se inscrever no nosso canal aqui embaixo, clique em inscrever-se e ative as notificações. E vamos começar a nossa dica. O assunto que nós vamos falar hoje é de grandezas e medidas. Um assunto que muita gente fica perdido. Mas eu vou te mostrar o que é isso, dando uma super dica para você não errar nunca mais esse tipo de questão e arrebentar lá no dia da prova, tá legal? Então vamos lá. Aqui estão minhas redes sociais. Show de bola. Minhas redes sociais. Deixa eu ficar aparecendo aqui para você. Minhas redes sociais. Primeiro, meu Instagram é prof.renatooliveira. Troco likes e sigo de volta. E minha página no Facebook é prof.renatooliveira. E vamos à nossa dica. Pessoal, no Método MPP, deixa eu fazer a divisória aqui. No Método MPP, método esse que nós desenvolvemos, o que nós falamos para os alunos? Sublinha primeiro o que a questão está te dando. Esse é o princípio básico. Então vamos lá. Uma pessoa quer confeccionar uma colcha com 4,5 metros quadrados de área. Sublinha aí. Beleza? Utilizando para isso retalhos de tecidos. Cada um deles com 12 centímetros quadrados de área. Sublinha aí também. Aí ele pede o menor número de retalhos necessários. Será? O que você vai ter que fazer, galera? Você vai ter que pegar esse 4,5 metros quadrados e dividir por 12 centímetros quadrados, ok? Na real, você vai ter que fazer isso. Por quê? Para você saber o número mínimo, você vai pegar o 4,5 metros quadrados e dividir por 12 centímetros quadrados. Só que aí não dá para fazer. Por quê? Você não pode dividir uma unidade em metro quadrado por outros centímetros. Então o que você vai ter que fazer? Colocar as duas na mesma unidade. Eu aconselho vocês a colocarem o metro. Deixa eu sublinhar aqui. Vamos passar o metro para centímetro. Então, galera, sabendo disso, olha para cá. Eu vou pegar o que eu quero saber na real. 4,5 metros quadrados são quantos centímetros quadrados? É isso que eu quero saber na real. Tudo bem? Então é isso que eu quero saber. Aí, para isso, eu preciso saber a tabela. Grandezas e medidas, está ligado a isso. A tabela, pessoal, como é que é? É quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro quadrado, metro quadrado, centímetro quadrado. Não, centímetro não. Já ia esquecendo o decímetro, né? Decímetro quadrado primeiro, tá? Depois, centímetro quadrado e, por último, milímetro quadrado, ok? É isso que você tem que fazer, tá bom? Agora, tem um macetinho para você decorar. É só você falar isso daqui, ó, para decorar, ó. Meu amigo, o professor Tiago Nunes inventou. Tiaguinho, um abraço. Que homem... Olha o macetinho para decorar. Que homem... E assim você decora. Olha que legal. Renato, tudo está fazendo sentido. Olha aqui, ó. Que, quilômetro. Homem, hectômetro. Danado, decâmetro. Muito, metro. Descuidado, decímetro. Com, centímetro. As mulheres, milímetro quadrado. E aí você decora sem se estressar. Chore de bola? Então, vamos lá. Antes de nós começarmos, vocês precisam saber a referência. Se você está indo para frente ou para trás. Acompanha aqui que eu vou falar. Toda vez que estiver indo para lá, é frente. Toda vez que estiver vindo para cá, é trás. Tá legal? E aí, o que você vai fazer? Você quer ir de metro quadrado para centímetro quadrado. Então, eu vou botar aqui a setinha do que a gente tem que fazer. Tem que ir do metro para o centímetro quadrado. Estamos indo para frente ou para trás? Para frente. E aí, você esquece a casa que você está. Você esquece o metro. E vai contar quantos o expoente é que vai mandar, hein? Você vai olhar para o expoente e vai somar. A vírgula vai andar 2 mais 2, 4 casas. Tudo bem? Então, sempre assim, galera. O que vocês vão fazer sempre? Sempre isso, pessoal. Vocês vão olhar. Vão esquecer a unidade que está a casa. No caso, vai esquecer o metro. E vai olhar para o expoente. É o expoente que manda. Aqui, no primeiro expoente, você tem 2. E aqui tem mais 2. Ou seja, a vírgula vai 4 casas para frente. Tudo bem? A vírgula está aqui. 4,5 metros quadrados. Tem que ir 4 casas para frente. 4,5. Indo 4 casas para frente. Andei uma. Agora, faltam 3. Como não tem mais nenhum número, é só eu colocar 3 zeros. Então, fica 45 mil centímetros quadrados. Legal, né? Aprendeu a transformar? Nunca mais você vai errar. Se fosse para trás, seria a mesma coisa. Se fosse para trás, sem problema algum. Se fosse para trás, tá legal? Seria a mesma coisa se você fosse para trás. Agora, dá para eu chegar na minha resposta. A minha resposta vai ser 45 mil divididos por 12. Pessoal, na hora de dividir, vamos combinar. Aqui é o método MPP na tua vida também. Na hora que você for dividir o 45 mil por 12 para chegar à resposta, olhe para a resposta. Por quê? O primeiro número na A é 4, na B é 4, na C é 3, na D é 3 e na E é 3. Então, aqui o primeiro número é 4 ou é 3. O 4 vai passar porque 4 vezes 12 é 48. Então, aqui só pode ser 3. 3 vezes 12, pessoal, é 36. Para 45, faltam 9. Então, eu posso eliminar a letra A e posso eliminar a letra B. Tudo bem? Agora, o segundo número, eu vou descer o 0, 90. O segundo número é 7, 3 ou 0. Aqui vai ser 0, 3 ou 7. Vai ser o 7. E acabou. Não precisa fazer mais nada. Por quê? Só tem uma opção que tem 3.750. Marca o V da vitória e vai embora. Esse é o método MPP. Tá? Ah, mas eu vou terminar a conta, filho. Termina em casa. Em casa você termina a conta. Na prova, só pode ser a letra C de comemorando com o método MPP. Show de bola? Tranquilo? Beleza, galera. Gostaram dessa dica? Então, deixa ali nos comentários. Antes da gente ir embora, tenho duas coisas para vocês. Primeiro, você está se preparando para o MPP São Paulo? Aqui embaixo tem o link da nossa lista VIP para esse concurso. Inscreva-se. Por quê? Você vai receber conteúdos exclusivos para a lista. Quem está na lista VIP vai receber conteúdos exclusivos para esse concurso. Além de participar, galera. Ih, saiu. Deixa eu mudar aqui. Tem que ter o método MPP. Pronto. Estava na frente. Além de, voltando, né? A lista VIP para esse concurso está aqui embaixo. Você vai receber conteúdos exclusivos, além de participar da nossa pré-venda. E quando chegar o primeiro lote do nosso curso, você vai ser informado primeiro. Então, não perca tempo. Inscreva-se. E eu estou te aguardando. Show de bola? Deixa eu voltar aqui com vocês para a gente fazer aquela despedida maravilhosa, né? Pessoal, espero que tenham gostado. Deixem aí nos comentários, tá? Outra coisa que eu tinha para vocês é isso. Deixem aí nos comentários sugestões, se você gostou. E acompanhem, que vamos ter dicas diárias para o MPP São Paulo. Amanhã teremos outra dica, tudo bem? E eu estou te aguardando. Valeu, gente. Um beijão. Até a próxima. Valeu! E aí E aí